A autonomia das mulheres, igualdade de direitos, feminismo, aborto, combate à violência, empoderamento feminino e a construção do papel da mulher na sociedade foram temas abordados no debate entre o governador Tarso Genro e cerca de 50 mulheres ativistas, blogueiras, feministas nesta segunda-feira. Em atividade do governo Escuta do gabinete digital. O evento que ocorreu no Palácio Piratini marcou o lançamento dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e também pautará as políticas públicas de atendimento e autonomia para as mulheres no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o governador Tarso Genro entregou o primeiro ônibus Lilás, que irá percorrer o Estado. A ideia é que a gente possa atingir as mulheres do campo, as mulheres quilombolas, as mulheres pescadoras, mulheres que sofrem violência muitas vezes, mas ainda não contam com o apoio do Estado, com espaços públicos para fazer o atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, essas unidades terão este papel principal. Obrigado. 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 Obrigado.